Olha, 23 ônibus foram lacrados hoje pela SMTT após irregularidades. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem os detalhes dessa ação de hoje. Neto, a gente estava cobrando ontem, inclusive, aqui, que as fiscalizações acontecessem, inclusive, para se evitar a aglomeração. Mas aí a Prefeitura achou também outros problemas nos ônibus, foi isso? Olha, Edson, achou muita coisa, viu? A gente lembra que o superintendente de transportes aqui, o superintendente da SMTT de Maceió, já tinha falado no Cidade Alerta Lagoas da surpresa que a SMTT recebeu em relação ao alto número de denúncias que o maceióense fez ao órgão através até do novo canal de WhatsApp disponibilizado pela SMTT. Pois bem, o maceióense foi até o WhatsApp e algumas dessas denúncias foram atendidas ainda de acordo com a superintendência. Para se ter uma ideia, os fiscais da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito atuaram em terminais do Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, Vilagem Campestre, Cruz das Almas e Fernão Velho. Nessa operação, 23 coletivos foram lacrados e 13 infrações foram registradas só no primeiro momento. E os veículos autuados só serão liberados para realizar o transporte de passageiros após a regularização dos problemas e mediante uma nova vistoria ainda de acordo com a SMTT. Entre as principais irregularidades encontradas foram problemas com elevadores de acessibilidade, bancos e pisos danificados e também cigarras inoperantes. Quem falou mais sobre essa operação foi a Paula Isanelli, diretora do SIM, e a gente vai acompanhar agora. Em dois dias de fiscalização rotineira da SMTT, no transporte público em Maceió, foram lavradas 36 autos de infrações para diversas empresas de ônibus daqui da capital de Alagoas. Dentre elas, 23 veículos foram lacrados, ou seja, retirados de operação de forma momentânea, sendo uma das infrações, por exemplo, mau uso do elevador, ou seja, o elevador não está funcionando, ou bancos rasgados. Então, os veículos são tirados de operação, são lacrados e só voltam a operar depois que sanado esse problema. Então, a empresa entra em contato com a SMTT, a SMTT realiza uma vistoria e aí sim libera esse veículo para a operação. Além disso, mais 13 autuações foram lavradas, dentre as quatro empresas que operam em Maceió, e a SMTT segue fiscalizando em diversos terminais de ônibus e bairros. Nós ainda alertamos aos usuários do transporte público que entrem em contato conosco, através do 118 ou do WhatsApp, porque é o usuário do transporte coletivo que é o grande fiscal desse serviço prestado aqui em Maceió. Olha, Edson, e como se não bastassem os problemas físicos encontrados nas estruturas dos coletivos aqui da capital, Maceióense ainda tem que encontrar, em algumas linhas, aglomeração. A gente, então, reforça o WhatsApp da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, aqui da capital. O número é o 981346858. Lembrando que vale, segundo a SMTT, foto, vídeo, relato por texto, só não vale ligação. E a identidade é mantida no mais absoluto sigilo para aquele que denunciar. Edson Moura. É importante, Neto, fazer essa fiscalização, porque a gente sabe, claro, o ônibus que não está funcionando o elevador, né, priva aquela pessoa que tem dificuldade de pegar esse ônibus. Quer dizer, ele não pode estar circulando dessa forma. Não está funcionando ali a campainha para você pedir para parar o ônibus também, é outra irregularidade. Agora, é claro que tem que ter um prazo para essas empresas corrigirem esse problema o mais rápido possível, porque senão já era difícil. Com a frota, com esses 23 ônibus, fica ainda pior sem os 23 ônibus. Então, assim, acho que tem que ter também um prazo para as empresas rapidamente reporem, né, recolocarem esses ônibus nas ruas aí, funcionando, claro, sem os problemas que foram denunciados, né, Neto? Pois é, Edson Moura, a gente lembra que a passagem não é das mais baratas, não, viu? Teve uma redução recentemente, mas a passagem ainda está cara para o Marcelo Enzo, que tem que subir e encontrar aglomeração, principalmente na ida e volta ao trabalho, além desses problemas físicos que a gente relatou. Tomara, então, que a população continue denunciando através do WhatsApp da SMTT e que a gente venha aqui, então, falar da resolução dos casos, digamos assim. Volto para você.